E hoje finalmente vai ter o tão aguardado dilúvio na novela Gênesis, ou já teve, a depender de que horário você está vendo esse vídeo. Eu já fiz um vídeo falando sobre o primeiro capítulo da novela, então nesse de agora eu vou falar as coisas boas, o que eu mais gostei e o que eu menos gostei, as melhores e piores coisas de Gênesis do capítulo 2 até o capítulo 6. Aconteceu muita coisa legal, mas também aconteceu umas coisas que, olha... Eu começo destacando a interpretação da atriz Ana Terra. A interpretação de um ator, de uma atriz, tem que ser vista como uma linha em um gráfico. Às vezes o ator começa ali o seu filme, a sua novela, meio ruim, com o passar dos capítulos ele vai subindo e acaba tendo uma curva ascendente. Outros tem uma curva assim decrescente. A Ana Terra, que é o meu primeiro destaque, ela inicia a novela muito bem e ela mantém, ou seja, ela fica lá no alto, numa atuação muito constante. É normal, por exemplo, que o ator um dia vai gravar e tá meio cansado, então você percebe que a atuação ficou sem vigor, ele dá um escorregão e tal, mas isso não acontece na interpretação da Ana Terra. Eu falei na minha crítica do primeiro capítulo que a Eva deu assim umas derrapadas muito grandes, né? A atriz que fez a Eva, que se chama Juliana Boller, se eu não me engano. Mas eu tenho que dizer que a partir do segundo capítulo, ela pega no tranco dramatúrgico e olha a melhor cena. Não vou dizer a melhor cena, mas uma das melhores cenas foi aquela em que Adão se redime com ela, pede perdão, os dois fazem as pazes de verdade. Que cena? Claro que eu não estou aqui entrando na questão da fidelidade. Eu estou aqui fazendo uma análise da novela como novela, independente se é baseada na Bíblia ou não, tá certo? O ator que fez o Abel, eu pensei assim que não ia ser muito bom, porque fazer personagem bonzinho é um pouco difícil, porque acaba saindo assim muito forçado, a gente sabe que não existe pessoas tão boazinhas assim. Bom, existe e existe, mas soar falso no início eu pensei, e acho que ele não vai dar conta do recado não. Mas para o meio ali, ele realmente mostrou ser aquela pessoa, aquele personagem bonzinho. Aquela cena em que o Abel leva os pais para o Rio poderia ter caído no mais completo pieguismo e não caiu. Primeiro porque o texto ajudou e segundo porque a interpretação de todos os envolvidos ficou realmente muito boa. O Abel estava muito crível, ele sendo bonzinho, o Adão e Eva, os roteiristas e os atores conseguiram trazer eles para perto do público, tiraram os personagens assim daquele patamar mítico que ninguém consegue alcançar e trouxe mais próximo da nossa realidade. Essa cena foi muito bonita e foi essencial para que a morte do Abel tivesse e produzisse o impacto que produziu no público. Eu achei que talvez a morte não ia ficar muito boa, porque era uma cena muito esperada, muito expectativa, mas olha, cumpriu assim todas as expectativas e um dos destaques que eu coloco aqui é o enquadramento da cena da morte do Abel. Tem um enquadramento que parece assim um quadro do pintor Caravaggio. Acho que o diretor conseguiu sim criar uma cena emblemática, tão emblemática quanto é esse episódio na Bíblia, porque o episódio da morte do Abel tem muita força e ele conseguiu, na minha opinião, trazer essa força para a tela. Sinceramente, olha, no segundo capítulo eu dou nota 9, mas nesse terceiro capítulo, que é quando o Abel morre, é assim nota 10. Foi assim, para mim até agora, o melhor capítulo. Outra coisa que também gostei foi a apresentação do Noé, a primeira fase do Noé, a maneira como o ator se apresenta e principalmente aqui vem o meu outro grande destaque, a atuação do Jaime Periard fazendo aí o Lameque. Que vilão! Olha, em um capítulo só, o Jaime Periard conseguiu fazer o seu personagem entrar pronto, preenchendo a tela inteira. Olha, é uma pena mesmo que as histórias são muito rápidas assim, mas a interpretação dele como o vilão excepcional. Eu sempre achei que o Jaime é mal aproveitado na televisão brasileira, eu acho que talvez porque ele fez muita coisa no SBT, na Rede Manchete, poucas coisas na Globo e infelizmente é mais as novelas da Globo que acaba tendo uma projeção maior, talvez não deram bons personagens a ele, mas nossa, desde Chica da Silva, ele fazia um personagem ali coadjuvante e ele conseguia roubar a cena, era muito crível. É uma pena que parece que no Brasil você tem que ter beleza pra ter assim um personagem protagonista, porque, por exemplo, a Manchete tinha lá um galã que era o Vitor Wagner, que era muito ruim o Vitor Wagner, que também estava em Chica da Silva. Uma vez eu fui participar de um congresso lá no Peru, em Lima, e aí uma hora lá eu peguei um táxi, o taxista me perguntou, de onde você é? E aí eu falei, Brasil, no que você trabalha? E eu falei, escrevendo sobre novelas, que eu trabalhava num site chamado Coisas de Novela, depois um outro TV pra você, era realmente o meu trabalho. Aí ele falou, nossa, eu adoro as novelas, me encanta a telenovela Arte Brasile. E aí eu falei, ah, sério? Você gosta de qual? Ele disse, Chica da Silva, mas queria te fazer uma pergunta. E ele me disse, né, que queira ser uma pergunta? E eu, dime. Aquele ator que faz O Marido da Chica da Silva, ele é bom ator? Porque aqui parece que ele é muito ruim, mas talvez seja por causa da dublagem, ou seja, porque lá, claro, é dublado em espanhol. Eu falei, não, não é culpa da dublagem, é que ele realmente é ruim. Ou seja, o Brasil precisa parar, as televisões, em geral, né, precisa parar de dar espaço só pra quem é bonito, galã, e dar espaço pra quem realmente interpreta. Então, olha assim, nota 10 pra o Jaime, nesse um capítulo, roubo a cena pra mim. E meu último destaque positivo são os animais chegando ali na cidade pra ir pra Arca, Olha, os efeitos especiais, no meu ponto de vista, estão realmente muito satisfatórios. Porque, claro, se você for comparar com os filmes da Marvel, esses que gastam aí 250 milhões, 300 milhões num filme só, não tem comparação. Mas você comparar no âmbito das telenovelas, é uma qualidade que realmente você não vê. Nesse formato, nesse gênero. Então, tá de parabéns, gostei muito lá dos animais quebrando tudo na cidade. Os pássaros também foi muito bonito. Esses são os meus destaques positivos. Você já pode escrever aí embaixo nos comentários quais são os seus destaques positivos. E também já deixa aí os negativos, aquelas coisas que você realmente não gostou. Que é o que eu vou fazer agora. Olha, teve alguma coisa ruim nessa história do Adão e Eva e dos seus filhos? Uma coisa ou outra. A única, assim, que eu realmente acho que merece ser destacada é a música. Mas que vergonha ali eu senti. Eu preciso dizer as filhas de Noé ali no seu acampamento cantando uma música cuja frase principal é Eu sou menina, quero me divertir. E não é só porque eu não gosto de coisas musicais. Eu realmente, assim, filme musical. O que eu gostei, eu lembro. Mulan Rouge, eu gostei. E o La La Land, esse sim, gostei muito. Tem até, inclusive aqui no canal, uma entrevista que eu fiz com um cara brasileiro Que fez a edição e a mixagem desse filme. Essa música cantada pelas meninas foi ruim. Mas pior mesmo foi a música cantada pelo Igor Hickley no capítulo 5 ali na cidade. Em que a frase principal era Vem, não tente evitar, seja homem ou mulher. A coreografia terrível, a letra da música pobre. Não, sinceramente eu não sei como é que deixaram isso ir ao ar. Outra coisa também meio chata é o Igor Hickley toda hora aparecendo aí como diabo. Ou seja, são 150 capítulos, ele vai passar 150 capítulos aparecendo, Não tem problema nenhum ele aparecer. O problema é que, pra aparecer, ele tem que fazer alguma coisa nova. Porque senão vai ser 150 capítulos fazendo assim. Chega uma hora que fica muito repetitivo, já cansou. Teria que inventar ali alguma coisa nova. Não sei, um diálogo entre ele e um outro demônio. Alguma coisa. De tudo que eu vi nessa fase do Noé adulto, Eu acho que a melhor coisa, a melhor atuação, entre aspas, A dos Camagrini. Porque o resto, eu nunca imaginei que eu ia ver o Leonardo Medeiros péssimo. Ele fazendo o vilão Zeno caricato demais. Claro, o texto também não ajudou. Mas eu nem percebi que era ele. Ele estava atuando, interpretando tão mal, Que eu achei que fosse outra pessoa. Que fosse um ator estreante ou algo assim. Talvez tenha sido, porque foi a primeira novela bíblica dele. Talvez ele não sabia muito bem como se comportar e tal. Mas não foi, não é, desculpa. Pelo avance que eu vi, né? Ali, as cenas dos próximos capítulos. Ou seja, desse capítulo agora que vai ter hoje, do Dilúvio. Parece que ali ele está melhor. Outra que também está muito mal é a Cássia Linhares. Mas como ela está canastrona? É preciso, no entanto, dizer que provavelmente um pouco da culpa Para essas más interpretações é que o texto Dessa fase adulta do Noé está muito ruim. Um monte de diálogos expositivos. O que é diálogos expositivos? É quando um personagem fala uma coisa que o outro personagem já sabe. Mas ele fala só para o público ficar sabendo. Tem muitas maneiras de passar uma informação para o público. Mas na segunda fase de Noé, todas as informações foram passadas assim. Um falando para o outro coisas que o outro já sabia. Eu até notei aqui alguns diálogos expositivos. Tem uma hora que o Noé fala para a mulher. Nossos filhos estão casados. A arca ficou pronta. Ela já sabe disso. Poderia ter mostrado isso ao espectador de uma outra maneira. Inclusive é até repetitivo. Porque falaram não sei quantas vezes que a arca ficou pronta. Eu já sei que a arca ficou pronta. Ainda no início do capítulo 5, ele fala Lembre-se que temos que carregar os mantimentos do nosso sustento. Aí o filho dele, que foi o Jafé, fala Sim, pai, também temos que levar os mantimentos para os animais. E aí ele fala assim, mas Deus vai prover. Toda essa conversa aí, eles todos já sabem. Uns dois minutos depois, aparece Jafé fazendo diálogos expositivos para as cabras que estão em cima da árvore. E que é verdade, hein? Eu fui lá no Marrocos, tinha uma parte lá que tinha umas cabras em cima da árvore. Eles até vendem isso como se fosse um touro. Depois de apresentar os personagens principais, tem uma hora que Noé e Jafé vão lá para a cidade. Aí Jafé fica vendo lá o povo cometer pecado. E aí o Noé fala outro diálogo expositivo. Não foi por falta de aviso. Eu levei anos avisando para eles. E eles sempre me trataram com desprezo. Ora, Jafé já sabe disso. Não tinha como mostrar o pecado das pessoas de uma outra maneira. Como fizeram, inclusive, no capítulo 4. Uma vez que Jafé e Noé estão lá no centro da cidade, começa o que para eu é assim a pior sequência de Gênesis até agora. Começa um desfile de pecado. Uma coisa assim muito didática. Noé chega e aí ele já encontra com os primeiros pecadores. Os primeiros pecadores são bêbados. Eles estão lá caindo de bêbado. Aí depois entra uma mulher incrédula, dizendo que não acredita nele, chamando ele de lunático. Depois aparecem duas mulheres conversando sobre as filhas. Uma diz que a filha só vai casar se o homem for rico, ou seja, mostrando que o povo é interesseiro. E a outra diz que a filha não vai casar, que a filha gosta de viver em liberdade e fazer as coisas que ela quer fazer. Para dizer que as meninas da cidade não querem nada com a Hora do Brasil. Um segundo depois aparece uma mulher comprando um vestido, sendo que o vestido não vai caber no corpo dela. Só para mostrar como as pessoas são ganaciosas, querem ter tudo, a vaidade. E aí o vendedor muito malandro vende o vestido, mesmo sabendo que não vai caber no corpo dela. Aí o vendedor chega para Noé, eu vendo mesmo. Aqui é assim. A gente tem que ver o nosso primeiro. De repente uma mulher cai no chão, pede ajuda. E aí aparece uma mulher dizendo que não vai ajudar ela, para mostrar a falta de solidariedade do povo. Aí Noé, não, eu vou ajudar você. Quando Noé vai ajudar ela, descobre que ela é uma prostituta. Ou seja, essa cena parecia assim um desfile. Eu me senti como se eu estivesse assistindo ao Super Pop. Só faltou a Renata Banhara. Quem é de igreja, provavelmente já deve ter visto uma daquelas peças mal feitas. Não que igreja só faça peça mal feita. Eu inclusive já fiz muita peça de igreja e modéstia a parte era muito bem feita. Mas geralmente os irmãos fazem ali, não é muito da área e tal. Faz uma coisa assim, uma vez ao ano. Escreve ali de uma maneira intuitiva. Então provavelmente você já viu. Eles colocam um personagem bíblico e aí a cada hora aparece um personagem que representa um pecado. Geralmente leva até a faixa aqui, né? Prostituição, adultério, vício. Só faltou a faixa para cada personagem que entrava no meio dessa sequência aí do Noé. Dá para perceber que a pessoa que escreveu o capítulo 5 e 6 não foi exatamente a mesma que escreveu o capítulo 2, 3 e 4. Porque está muito diferente. Dá para perceber que foi uma pessoa amadora. A impressão que me passa é que a filha do Edmarcedo se meteu muito no primeiro capítulo e se meteu muito nesse capítulo 5. De todo modo eu tenho esperança que o roteiro volte a ficar no nível que estava antes. Vou tomar isso como um grande escorregão. Agora caso você não concorde com nenhum desses pontos negativos que eu falei aqui, escreve aí nos comentários. Defenda, mas claro, por favor, sem ataques. Se você quer ver outras críticas sobre a novela Gênesis, se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque assim é mais garantido que o YouTube te mande a notificação quando eu fizer aqui a próxima crítica da novela, tá certo? Obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.